paz do senhor meus irmãos mais uma vez estamos aqui na nossa aula da escola bíblica dominical e desde já queremos agradecer a nossa diretoria pelo sempre apoio pastor presidente pastor josé huerto da costa pastor setorial pastor josé amara da silva o pastor setorial pastor joel moisés dos nossos superintendentes que tem feito também aí um trabalho maravilhoso temos aí o pastor leisson pastor jeremias e o pastor mauro que tem feito um trabalho especial a tema do trimestre nós temos aí os dons espirituais e ministeriais essa revista comentada aí pelo nosso pastor elinaldo renovato e a lição de hoje nós temos aí a lição de número seis o ministério de apóstolo a partir desta lição número seis nós estaremos falando especificamente sobre esse dom ministerial como vemos aí a lição de número seis sobre o apóstolo a próxima domingo nós teremos aí sobre o ministério do profeta depois do evangelista do pastor mestre e doutor não perca nenhuma aula porque olha vai ser muito bom para todos nós como tem sido até agora o nosso texto está aqui em efésios capítulo 4 7 a 16 diz assim nossa leitura bíblica em classe você pode acompanhar ou aqui no monitor ou aí na sua revista da escola bíblica dominical mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de cristo pelo que diz subindo ao alto levou cativo cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido nas partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de cristo ainda continuidade do nosso texto até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de deus salvarão perfeito a medida da estatura completa de cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia engana enganam flautu losamente antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é cabeça cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz edificação em amor nosso textuário e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e doutores está lá em efésios 4 11 na verdade aplicada podemos observar o dom do apostolado foi concedido por deus a igreja com o propósito de expandir o evangelho de cristo ponto central da nossa lição o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência isso é muito bacana a gente guardar o objetivo geral da nossa aula hoje é mostrar a importância do ministério apostólico no novo testamento objetivos específicos ou mais pontuais analisar bíblicamente o colégio apostólico descrever o ministério apostólico de paulo e conscientizar a respeito da apostolicidade atual são os três pontos tópicos da lição colégio apostólico o apóstolo paulo e apostolicidade atual nós temos aqui algumas perguntas na parte da introdução que você pode ver se consegue responder já se não fique atento porque nós estaremos respondendo durante a nossa lição e retomaremos essas perguntas no final da nossa aula para ver aí como que você já ficou de conhecimento aquilo que você já guardou então a primeira pergunta vem aí segundo as epístolas aos efésios e aos coríntios quantos e quais são os dons ministeriais quantos são e quais são os dons ministeriais segunda pergunta de acordo com o dicionário bíblico de wiklip defino o termo grego apóstolo como você define como o dicionário expressa essa definição terceiro qual era a cidadania do apóstolo paulo quarta pergunta de acordo com a lição ainda existem apóstolos pergunta impactante pergunta muito usada nos dias atuais e a quinta na atualidade quem são os verdadeiros apóstolos ou que podem ser chamado apóstolos pelo dom ministerial não pelo cargo ou função então a partir de agora nesta lição nós estudaremos aí esses dons ministeriais apóstolo profeta evangelista pastores e doutores hoje pontualmente nós vamos estudar sobre os apóstolos o colégio apostólico então aqui vamos ver sobre o termo apóstolo fique atento para responder aquelas perguntas nós estaremos aí dando para você as respostas então você já vai anotando aí as suas respostas a palavra apóstolo significa aquele que é enviado mensageiro oficialmente comissionado por cristo apóstolo significa do verbo apostelém que significa enviar remeter em nossos dias se refere ao ministério aquele que é enviado para é o abrir né novas frentes de trabalho através do evangelismo quem são esses né desse ministério que é o missionário que no texto bíblico nós vamos ver aí está relacionado ao apóstolo então esse apóstolo é é o missionário e aí ele cria estratégias de trabalho frentes de trabalho é aquele que vai para um lugar que pode existir já um núcleo de cristãos ou não e a partir dali ele começa a fazer um trabalho de visitação de pregação usando rádio usando tv usando o pulo ao ar livre usando visita né e aí deus vai dando estratégia e graça para quem a ideia então de ministério que se refere-se aí nossos dias se refere ao ministério que seria missionário ou apóstolo mas no aspecto dom ministerial missionário como dom aquele que abre frente de trabalho aquele que evangeliza aquele que cria estrategicamente momentos de oportunidades para conversar com pessoas e essas pessoas serem alcançadas tanto na ministração da palavra em ação social em diferentes momentos então o apóstolo nós temos aí é o missionário é o ministério dado como dom termo apóstolo ainda no novo testamento é o verdadeiro apóstolo é enviado por cristo igualmente como o filho foi enviado pelo pai então é a convicção da chamada é muito importante missão com a missão de salvar o pecador com autoridade com poder com graça com amor entende-se aí por colegiado apostólico o grupo dos doze primeiros apóstolos né que foram convidados por jesus para fazerem parte aí do seu ministério terreno os doze apóstolos eles constituíram a base ministerial do servir né para desenvolvimento e expansão da igreja no mundo a singularidade dos doze como assim então nós vamos ficar aqui atentos a essa explicação para as suas respostas lá no final o apostolado dos doze tem uma cotação bem singular é bem distinta bem particular em relação aos demais encontrados em atos e também nas epístolas paulinas na letra a que informa para nós foram convocados pessoalmente pelo senhor questão dos doze andaram com jesus durante todo o seu ministério e no terceiro ponto letra c receberam autoridade do senhor para irem e fazerem o trabalho missionário ao meio trabalho de apostolado a síntese desse tópico aqui é fica muito nítida né o verdadeiro apostolado ele é centrado única e exclusivamente em jesus cristo pois ele é o apóstolo enviado pelo pai e podemos dizer apóstolo por excelência o tópico dois nós vamos caminhando para o apóstolo paulo algumas informações sobre paulo saulo e sua conversão saulo foi um judeu de cidadania romana educado aos pés de gamariel e também um importante mestre do judaísmo olha lá a resposta para uma das nossas perguntas saulo era intelectual fariseu e foi perseguido perseguidor no caso aqui né depois perseguido é dos cristãos então paulo e aqui nós em saulo mas saulo ou paulo que coisa é essa tome cuidado com uma situação bem delicada algumas pessoas é costumam dizer que o saulo foi transformado em paulo por favor não faça isso saulo era o nome dele hebraico e paulo o nome dele grego por isso que ele vai ter a estrutura de ser chamado apóstolo dos gentios até essa expressão então não houve mudança transformou né o saulo em um paulo não tem até um louvor mas aí nós temos a chamada licença poética né o paulo saulo que foi transformado em um saulo é nós temos um louvor desse também mas isso tem a licença poética que é uma expressão acadêmica para essa fala né porém de forma geral saulo e paulo são as mesmas pessoas e não houve nenhum transformes no meio do caminho saulo e sua conversão entretanto a caminho de damasco em busca dos cristãos que haviam fugido devido a perseguição em jerusalém e com a carta de autorização para prendê-los saulo teve uma experiência com cristo ressurreto a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com jesus tem até tem aí na netflix aí é sobre um filme sobre paulo paulo que eu estava vendo concluir de ver para ter essa semana ainda terminar mas muito bacana vale a pena você procurar aí na nas mídias aí e dar uma assistida né esse filme sobre paulo a é muito bacana esse filme então vale a pena um homem preparado para servir dos 27 livros do novo testamento 13 foram escrito pelo apóstolo paulo são as chamadas cartas paulinas epístolas paulinas né seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo assim de forma fantástica né são nove epístolas escrita para igreja uma epístola individual particular que é para filemão e as outras três epístolas é se referem as epístolas pastorais fazendo uma totalidade de 13 não olha só dentro dos 27 livros do novo testamento nós temos aí 13 só do apóstolo o apóstolo dos gentios como ficou conhecido levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do cristo ressurreto e aí temos uma declaração que realmente nos informa isso paulo dizendo combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé paulo sabia e todo o seu trabalho que os constituía se de um combate em prol da fé constituía uma apologia em prol da fé cristã o apóstolo paulo não pertencia colegiado dos dozes ele não andou com jesus em seu ministério terreno nem testemunhou a ressurreição do senhor que eram requisitos indispensáveis para o grupo dos doze humildemente o apóstolo paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado pois considerava-se um abortivo como aquele nascido fora de tempo né o menor de todos paulo então tinha essa humildade o menor dos apóstolos entretanto o senhor revelou a ele ressurreto quando deus se manifesta a ele jesus se manifesta a ele manifesta-se já ressurreto ensinou-lhe todas as coisas né paulo foi estudar ficou separado foi buscar informações o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do senhor o colégio apostólico reconheceu o apostolado paulino e isso é vai ser de grande valia porque alguns outros locais que paulo chega como corinto por exemplo vão questionar o seu apostolado mas ele mostra com firmeza é a o envolvimento e essa manifestação de jesus para com ele então a síntese desse tópico dois paulo viu cristo ressurreto esta era a sua credencial apostólica muito bom o tópico três nós vamos falar um pouco sobre a apostolicidade atual vejamos apóstolos como os doze não mais existem olha aí outra resposta lá para nossas perguntas os doze se assentarão sobre os tronos para julgar as doze tribos de israel os seus nomes também estarão registrados nos doze fundamentos da cidade santa e a pergunta é então ainda há apóstolos ainda existe apóstolo apóstolo fora dos doze a carta de eféreos apresenta a vigência do dom ministerial né é o dom de servir chamado aqui como apóstolo o novo testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja entre eles se acham paulo barnabé bem como os parentes de paulo andrônico e júnia são pessoas que receberam o dom ministerial de apóstolo para que pudessem então ir abrir frentes de trabalho frentes de evangelização semeando sementes levantando liderança e continuando nesse trabalho tão importante apóstolo fora dos doze nós temos aqui o dicionário vini que vale a pena comprar quem não tem quem não tem compre porque ele é um dicionário exegético nós temos dicionário bíblico nós temos dicionário escatológico nós temos aí o dicionário exegético que ajuda muito nos nossos nossos estudos ao longo do novo testamento e no primeiro século da igreja o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de dom ministerial distribuído a igreja ou para a igreja com a finalidade que nós já vimos de edificar o ministério apostólico atual então vamos ver aí não há sucessão apostólica marque isso na sua revista deixe gravado no seu coração não há sucessão apostólica o ministério dos doze não se repete mais eles foram um evento único atualmente missionários enviados para evangelizar povos não alcançados são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de cristo partindo do princípio do dom ministerial né então recebe o dom ministerial tem gente que não tem essa vocação essa chamada né chamada e a vocação para ser um missionário em terra estranha né em terra diferente ou mesmo que seja no nosso território nacional pessoas que não são pessoas que é envolve-se um evangelismo mais local tem esse chamado para fora as pessoas que têm esse chamado acabam tendo uma incumbência grande que essa missão e aí o dom de servir como esse missionário né esse ministério é muito importante aqui nós temos alguns homens alguns personagens muito importante na nossa história recente temos aqui John Wesley John Wesley que cria um método de evangelismo renovador para a sua época né e aí dá origem à igreja metodista né John Wesley Wesleyana metodista Wesleyana da qual nós temos aí resquício do nosso pentecoste né o nosso modelo pentecostal ele vem lá do John Wesley é claro que hoje metodista tá bem diferente do do princípio Wesleyano né o William Carey o William Carey aquele pastor batista que é conhecido como sapateiro faz um trabalho fenomenal na Índia também temos o Hudson Taylor fenômeno conhecido também nessa área de evangelismo um trabalho muito maravilhoso o doutor Moody né os seus sermões né até hoje aí nós temos aí vários sermões de Moody que as pessoas usam adaptam e vão usando Moody pregou para milhares milhares de pessoas pessoas se convertiam chorando pessoas se atiravam no chão de tanta autoridade que era imposta na palavra de Deus pela vida de Moody nós temos aí os nossos pioneiros do Brasil Gunnar Wing e Daniel Berg que são né dentro da nossa linha eclesiástica assembleiana são os pastores aí que puxaram a fila todos esses obreiros que estão aqui esses homens de Deus de diferentes locais são considerados apóstolos a partir do dom ministerial que seria missionário servindo em diversos locais esses missionários que aqui estão apresentados poderiam ser chamados de apóstolos não como é uma sucessão apostólica que nós falamos como um cargo de apóstolo mas como o ofício do apóstolo no aspecto dom dado por Deus para ser usado em áreas específicas e aí nós vamos caminhando para a síntese desse tópico então segundo Efésios 411 que já lemos por algumas vezes o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual para a conclusão três pontos importantes nos modos do colégio dos doze o ministério apostólico não existe mais atualmente o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 411 está em plena vigência pastores experimentados evangelistas missionários que se deslobraram né os rincões do nosso país que foram alcançados e até diríamos assim em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial que oferecem a sua vida nesse trabalho de missionário de apóstolo então aqui nós vamos para a resposta agora das nossas perguntas lá do início segundo as epístolas aos Efésios e aos Coríntios quantos e quais são os dons ministeriais são cinco no total sendo aí apóstolos profetas evangelistas pastores e doutores a segunda pergunta de acordo com o dicionário bíblico de Wiclip defina o termo grego apóstolo apóstolo origina-se do verbo apostelen que significa enviar remeter nossa terceira pergunta qual era a cidadania do apóstolo Paulo tá aí ele era judeu de cidadania romana quarta pergunta de acordo com a lição ainda existem apóstolos nos moldes do colégio dos doze o ministério apostólico não existe mais todavia o dom ministerial de apóstolo citado em Efésios quatro e onze está em plena vigência seja um obreiro que tenha o ministério aprovado e finalizamos aí na atualidade quem são os verdadeiros apóstolos e nós temos a resposta clara né com essas figuras que vimos há pouco aqui nós podemos dizer que são os missionários que em território nacional ou internacional estiveram anunciando a palavra do senhor e pessoas e multidões se converteram e se convertem até hoje porque a igreja ela é dinâmica né muito dinâmica meus queridos irmãos nós vamos finalizando a nossa aula hoje sobre apóstolos terminando por aqui é o primeiro dom ministerial que aparece próxima semana nós vamos falar sobre profetas e com certeza estaremos aí recebendo um ensino maravilhoso não esqueça às onze horas da manhã todo domingo vai ao ar a nossa aula da escola dominical pelo menos nesse momento aí da pandemia aonde que nós precisamos continuar conhecendo crescendo aprendendo mais a palavra de Deus todos tenham uma boa semana sejam mais abençoados do que são muito obrigado por esse momento de estarmos juntos aí Deus te abençoe mais e mais vamos nós Obrigado.